E a gente às vezes deixa entrar na nossa casa a murmuração, a tristeza, a depressão Nessa casa aqui, o Espírito Santo reina na sua casa também Mestre, tem lugar em minha casa Se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Oh, rei dos reis Dá lugar pra ele entrar Mestre Não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu Oh, grande rei Já que veio, é bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa, oh meu rei E a faça santa, 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 santa E só eu serei Grandioso e santo, santo, santo Oh, Deus Altíssimo, habita em mim Essa casa é tua, Senhor Eu fui Uma casa Onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou De fel pra mel Quando Permitir que ele entrasse em meu viver Fez mudanças que jamais imaginei Realiza Realiza Minha casa Minha vida Minha vida E dei pra Deus Oh, Senhor Como quiser Vem transformar E a faça santa Vamos ficar em pé, mulheres Louva comigo O coral Santa Santa E santo Eu Serai Grandioso e santo Oh, Deus Altíssimo, habita em mim E a faça santa Santa, santa, santa E santo eu Serai Grandioso e santo E santo, santo, santo Oh, Deus Altíssimo, habita em mim E a faça santa Santa, santa, santa E santo, 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 santo E santo, santo, santo Ó, Deus Altíssimo, habita em mim Amém Santo, santo és tu Senhor Digno de toda honra Digno de louvor Quantos ouvem a rádio Melodia? Levanta a mão aí, levanta a mão